O Fluminense vai escrevendo um capítulo inédito, maiúsculo, marcante de sua história. A falta do Gabriel sobre os chaves, agora vai pela linha de fundo. No momento em que apita a Carlos Torres. O Fluminense está na decisão da Taça Libertadores da América 2008. Pode soltar esse grito, torcida tricolor. É finalista da Libertadores. A realização de um sonho. Dois jogos contra a Liga Deportiva Universitária. Dia 25 de junho lá em Quito, no Equador. Dia 2 de julho aqui no Maracanã. O Maracanã será palco da final da Libertadores. Diga, José Irão. Aqui é o lado do Dodô que mudou o jogo. É uma prova de que o Fluminense... Até onde pode chegar o Fluminense a Libertadores? Jogando bem. Acho que o segundo tempo começou difícil, depois melhorou. Caiu o jogo com a torcida, a empolgação. Acho que foi bom. Acho que o Fluminense já está na final. Mas não tem que comemorar nada ainda não. Falta dois jogos. Não tem que comemorar, mas o Fluminense está pronto para ser campeão. Acho que São Paulo e Boca são provas disso. Renato. Aqui com o Washington que depois da cabeça agora... Um gol de falta com o pé também. Botando o Fluminense numa final histórica. Com certeza isso é emocionante. É muito bom. Eu que sou a centroavante, sou o responsável por tentar resolver as partidas, né? Então eu treino de tudo que é forma. Eu estou lá, vivendo o dia a dia lá. Eu treino de tudo que é jeito, de tudo que é forma. Treino de muita falta, por isso que eu estou sendo abençoado e por Deus. Novamente, por ter batido essa falta. Foi um momento importantíssimo na partida. Tá com o pinta de campeão? Tá pintando, cara. Então, ó. Tá pintando. Nós tiramos dois grandes clubes aí. São Paulo e Boca Juno. Então, o Fluminense está com tudo para conseguir esse título. A comemoração se justifica da torcida do Fluminense. Sinto o Maracanã. Olha que espetáculo. Em três cores no maior estádio do Brasil. Luiz. Viga, José Lama. Aqui ao lado do Fernando Henrique. Um zelógio dessa vitória do Fluminense. O time mostrou força de campeão hoje, Fernando. Ainda temos dois jogos, mas temos o passo para a final. O Fluminense nunca tinha ido. Tenho que agradecer a Deus. Minha família que está em casa. Rapaziada lá de Bauru é tudo nosso, porra! É a cidade natal do Fernando Henrique fez grandes defesas. E a gente está revendo aí algumas dessas defesas do Fernando Henrique. Nas duas partidas contra o Boca, arrebentou literalmente. Essa cabeçada do Palermo já no segundo tempo. A torcida do Fluminense continua em clímax aqui no Maracanã. Comemorando a classificação para a decisão da Libertadores. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com outras atrações. Você curtiu a primeira na final da Copa do Brasil. Corinthians 3, Esporte Recife. E o último capítulo, quarta que vem na Ilha do Retiro. Já já nós voltamos. Lembrando que daqui a pouco tem também o Jornal da Globo. Globo, a gente se vê por aqui. Seu Esporte por 3 a 1 na primeira decisão da Copa do Brasil. Quarta que vem, o segundo jogo. Vamos mais uma vez ao gramado. Galera do Fluminense não deixa o Maracanã, José Irã. E estou aqui ao lado do Dario Conca, um argentino que eliminou hoje o Boca e foi criado no River Plate. É uma satisfação especial para você ter eliminado o Boca hoje, Conca. É, é especial. Quando chegamos a Buenos Aires, eu falei para os companheiros, se um jogo que eu não quero, que eu quero, quero continuar e convoca, eliminar o Boca. É o mais importante e agora estamos na final e falta mais um jogo. Por que você cortou o lábio aí? Foi num lance, numa dividida? Sim. Não foi nada demais? Coisa do jogo, só. Numa dividida no lance. O Fluminense está com cara de campeão, esse, Conca? Bom, o Fluminense tem que continuar, continuar jogando assim e melhorando, melhorando, que bom. Aí o Dario Conca, Renato Ribeiro. Aqui com o Thiago Silva, comemorando ainda essa vitória histórica do Fluminense. Thiago, depois de eliminar São Paulo e Boca Juniors, Fluminense é o favorito na final? Não, não. A gente sempre respeita a equipe que vem do outro lado. Mas no nosso caso, nunca ninguém respeitou a nossa equipe. E a gente vai chegando devagarinho, vai comendo pelas beiradas, porque é assim que o nosso grupo é. Respeita todos os adversários. Só que os adversários não respeitam a gente. Então a gente procura mostrar dentro de campo e não falando. Luiz Roberto. Muito bem, Renato Ribeiro. Próxima quarta-feira, o segundo capítulo da decisão da Copa do Brasil. O Corinthians venceu por 3 a 1. Aqui, parabéns à torcida do Fluminense. O Tricolor está na decisão da Libertadores. 3 a 1 sobre o Boca. Olha só para você, dia 2 de julho, 21h50, o último jogo. E dia 25 de junho, o primeiro jogo, LDU e Fluminense, lá em Quito e depois no Maracanã. Este palco, neste templo do esporte mundial, a decisão da Taça Libertadores da América. Daqui a pouco nós voltaremos no Jornal da Globo contando este capítulo marcante para o futebol brasileiro.